Eeeeeeeeeeeeeeeeeee E aí galera, guarda falando e bem vindos a mais um episódio de Slime Ranger E I'm back bitches Eu passei aí Uma semana mais ou menos, um pouco mais do que isso Sem placa de vídeo Qual que é o grande problema disso De eu ter passado tanto tempo sem placa de vídeo Eu fiquei sem vídeo por um bom tempo E com certeza Teve um bocado de gente aí que não deve ter ficado feliz com isso Ah, principalmente quem costumava assistir os vídeos todos os dias. Mas por que eu fiquei sem vídeo? Ué, como é que eu vou gravar sem placa de vídeo? Complica muito a minha vida. Sabe? Uh, olha o tanto de manga que tem aí, eles nem estão comendo. Gente, que coisa. Ah, só a título de tirar dúvida, caso alguém aí queira saber. Eu comprei uma placa nova. A placa nova é a... GeForce GTX 750 Ti. A que eu tinha era a 550 Ti. Então essa placa nova é bem mais potente. Eu não sei se tá dando pra ver alguma diferença no vídeo. Este tá sendo o primeiro vídeo que eu estou tentando gravar em 60 FPS. Toda vez eu acabo gravando menos que isso. Eu gravo em 30 FPS porque facilita. Na hora de... É, peraí que eu tô... De novo eu me perdi aqui porque eu esqueci que eu gosto de KiBerry. Faz tanto tempo no jogo isso aqui. Facilita na hora de renderizar e na hora de enviar o vídeo. E também porque a minha placa anterior não aguentava... Ela não suportava... Ah, é do fósforo. Ela não suportava... Gravar vídeo... Gravar vídeo não, rodar vídeo a 60 FPS. Porque ela é uma placa antiga. Ah, e eu tô só falando de placa, falando de placa, falando de placa. Ah, o que que significa no fim das contas? Que diferença que vai fazer pra vocês que estão aí assistindo? Bom, com uma placa melhor eu vou poder gravar vídeos melhores, pelo menos na teoria. Os vídeos agora vão poder... É... Deixa eu ir guardando aqui... Os plorts que eu não for usar. Os vídeos agora vão poder ter qualidade melhor porque os... Os jogos vão poder rodar com qualidade melhor. E isso vai resultar... Obviamente em vídeos melhores. Ah... O complicado dessa placa... É que ela foi bastante cara pra mim. Ela não é das melhores, mas... Foi o melhor que eu consegui comprar e foi muito caro pra mim. Tipo, eu vou passar 6 meses pagando essa placa. Hum, ele quer plorts. Plorts não, ele quer os slime. Eu... Então eu não falei ainda, mas... O que que eu vou fazer nos vídeos de Slime Rancher a partir de agora? Eu vou tentar completar as quests que tiver aqui. Tem que capturar 20 fósforos e 13 tab. Vamos tentar pegar os tab durante o dia. Os fósforos só aparecem à noite mesmo. Ué, como que tem um fósforo aqui já? É... E da última vez que eu gravei vídeo, eu falei uma coisa bem errada. Pra quem tava assistindo. E era uma coisa que eu ainda não sabia que estava errada. Pô, como é que eu vou conseguir tab Slime se... Eles todos ficam gordos tão rápido? Isso vai ser um problema. E se eu não me engano, eu tô sem... Slime dessa espécie lá. Então vai ser até bom... Eu pegar o plort dele e resolver transformar algum outro Slime em Tab Slime. Será que eu volto a ter o rosinha lá? Não tem porquê ter um Slime rosa em casa. Então, eu falei algumas coisas erradas no último vídeo. Eu disse que eu poderia pegar o plort dourado. E... Usar ele pra conseguir ter o Slime. É... Ter os meus Slimes misturados com o Slime dourado. Isso é uma informação falsa. Tá? Eu li no... Na Wiki. Teve gente aí que falou isso pra mim também. Eu não tenho como misturar o Slime. O plort dourado com qualquer Slime. Porque ele funciona mais ou menos no naipe daquele Slime de água. Sabe? O Puddle Slime. Ele não se mistura com os outros. Ah! Vem cá, Tab. Peguei você. Você aqui é do Fósfor, né? Não, eu não vou pegar esse aqui, não. É... Então, eu não tenho como fazer o Slime dourado. O máximo que eu posso fazer é esperar um Slime dourado aparecer. Dar comida pra ele. E... E aí ele vai... Soltar o plort dele. E eu vou poder pegar. Vem cá. Eu quero ver se eu consigo achar mais Tabs. Opa! Quase que ele comeu o plort rosa. Não! Deu tempo dele comer. Droga. Out! Melhor eu separar eles. Out! Ah... E... Tem gente que tava falando pra mim que era pra eu... ir atrás do Slime verde. Eu acho que não é todo mundo que sabe disso, então. Mas o Slime verde ainda não tá no jogo. Ah... Você pode fazer ele aparecer se você usar um cheat. Ai! Quase! Eu caio. Mas eu não acho que seja legal eu usar esse cheat agora. Porque... Se ele ainda não está inteiramente dentro do jogo, é porque ele não tá completo ainda. Deve ter alguma coisa com ele. Deve ter algum bug. ou alguma coisa do tipo. Então, eu vou esperar. Vem cá, Tab. Ih! Tab. Não! Droga! Cadê? Então, eu vou esperar ele ser lançado oficialmente. Sai, caramba. Peraí. Eu tô ouvindo essa música, mas eu não tô vendo nenhum Tar. Uh! Vai embora. Uh! Vem cá. Não! Vai embora. Uh! Então, eu vou esperar o... Slime verde ser lançado oficialmente pra poder fazer... Ele. Pra poder capturar ele. Essa vai ser uma regra que nós teremos aqui nesta série. Inclusive, é... Eu acho que eu vou colocar nessa série eventualmente eu vou ter que colocar a mesma regra que eu tenho para... a série... As outras séries que eu faço de acesso antecipado. Quando eu já não tiver mais o que mostrar quando o jogo já estiver muito parado porque eu não tenho mais nada pra descobrir nós vamos pausar a série e esperar algumas atualizações pra gente poder voltar com ela. E eventualmente eu acredito que eu... Opa! Que eu vou ter que fazer isso com esta série aqui. Talvez não agora. Como eu disse, pra agora o que eu vou fazer é completar as missões que tem lá. Opa! Ahá! Consegui um plorte dourado. Out! Opa! Eu tô ouvindo o Tar... Cadê ele? Vem cá! Vai embora. Vem cá. Tchau. Tá difícil, viu? Cara, esse que é o problema desse jogo. Eu acho que ele precisa de um mapa muito maior para os slimes não se misturarem e parar de aparecer o Tar. Porque, tipo, quando você tá na natureza, quando você tá andando, os slimes os slimes são dizimados pelos Tar. Sabe? Eles são destruídos. Não duram muito tempo. E sempre, porque em todos os lugares tem no mínimo três slimes diferentes. Então, eles vão se misturar e vai aparecer o Tar e vai te dar dor de cabeça. A não ser que o objetivo do jogo seja justamente isso. Você ter um tempo limitado para conseguir slimes novos. Ah, deixa eu ver aqui. Uou, vamos vender esse. Tcharam! Esse aqui tá valendo bastante. Pronto. Agora, vamos pegar os TAB e vamos colocar eles ali. Não, eu tenho que completar a quest. Ah, mudou a missão. Caramba! Tá. Esse eu consigo. Vou colocar os TAB aqui dentro. Eu preciso alimentar eles com carne, né? Ainda bem que eu tô com excesso de galinhas aqui. Eu nem esperava ter tudo isso de galinha aqui. Se eu não me engano, ele tinha... Era pra ter uma limitação do número de galinhas que você vai ter ali. Bom, enfim. agora, só tá me faltando um plort diferente aqui. Dois plorts do slime fósfor. E aí, eu vou completar a missão. Deixa eu ver aí. Aí a gente completa e eu perdi o fio da meada. Eu tava falando alguma coisa importante? Espero que eu não estivesse falando nada importante. cara, olha o tanto de manga que tá no chão. Bom, é isso. Por enquanto, nós vamos... A única coisa que tem pra fazer é completar essas... Não! Isso, vai pra água. Volta pra água. Quase. Ah, caramba. Vem cá. Eu prefiro perder os plorts do que perder os slimes. Tem aquele slime que morreu. Ah! Eles morrem se eles ficam fora d'água. Cadê ele? Esse que é o problema. Tá vendo como eu falei? Ele tinha que ter um upgrade pra essa backpack que funciona assim. Você aciona o modo dela se você quer sugar slime, se você quer sugar plorts, se você quer sugar comida. Porque se não, olha a confusão que acontece. Eu acabei de perder um slime desses de água que é super difícil de ter eles por causa disso. Porque ficou zoado. Deixa eu colocar aqui. Eu não sei nem o que ele vai me dar. Eu nem olhei o que vai. Galinha! Muita galinha. Muita galinha. Tá, vamos guardar esses plorts que eu tenho aqui. E o resto eu vou ter que vender porque, né? Já tô sem missão. Deixa eu ver o que que tá de preço aqui. isso que tá com preço... Tá todos com preço baixo. Menos o de água. Ai, ai. Olha, Stone. Stone é a... a galinha de pedra. Ela é a favorita do Tab Slime. Então vai ser bom eu trocar a minha criação de galinhas normais por galinhas Stone. Como é que tá esse rooster? Ele ainda tá bom? Acho que tá. Sinceramente, eu já não tenho mais o que fazer no Slime Rancher. Por mim, eu pararia a série. Por mim, assim, na minha opinião eu pararia a série. mas... como eu sei que tem gente por aí que curte bastante essa série eu ainda tô gravando e por isso que eu fui lá e encontrei um objetivo pra mim. Ah, eu vou cumprir as missões que aparecerem ali. Mas... por mim, sinceramente, a gente parava com o Slime Rancher por uns meses aí até aparecer alguma coisa mais interessante pra gente fazer. Vou colocar aqui e vamos guardar esses... Opa, eu tô colocando no lugar errado. E vamos coletar aqui mais as mangas pra colocar lá para os nossos Slimes de meh. Meh! Slime de meh que tem lá dentro. Nossos dois tipos de Slime de meh. Eu nem sei se tá sobrando comida de algum deles. Ah, eles estão felizes da vida aqui. Esses aqui nós vamos colocar manga. E... E é basicamente isso. Galera, eu não acho que tem muito mais coisa pra eu fazer no vídeo. Vocês podem até notar que lá nos primeiros vídeos eu tava super empolgado a dar coisa nova, mas... ainda tem pouquíssima coisa pra se fazer nesse jogo. Eu ainda sou da opinião de que vale a pena este jogo pelo simples motivo de que... Ele me deu horas de diversão. Horas! E eu realmente me diverti bastante com ele. Mas... Esses Slimes vão fazer merda. Mas... chega uma hora que não tem mais o que fazer. Então, o negócio agora por ser um jogo de acesso antecipado é esperar novas versões serem lançadas. Mas, digam aí se eu continuo fazendo os vídeos só cumprindo as missões que aparecem aqui. Ou o que eu devo fazer se eu devo parar mesmo? Como eu disse, na minha opinião eu paro. Mas, vocês vão me dizer o que fazer aí. A gente se vê na próxima, galera. E me digam também o que vocês acharam da qualidade do vídeo. Eu falei no início do vídeo, mas eu não tinha mostrado. Aqui, tá tudo no máximo, tá? Tá tudo no máximo que tinha como colocar no máximo e eu tô gravando a 60 fps, coisa que eu nunca fiz antes. Me digam se vocês sentiram alguma diferença. Então, a gente se vê na próxima, galera. Falou!